Aê, porra! Boa, Gabriel! Boa, Gabriel! Boa, Gabriel! Boa! É isso aí velhinho! Caralho! Aê ele, aê ele! Foi o Chente sozinho! Foi na bunda! Sim, mas torce outro pra ele me machucar sozinho! Não tem aqui, não tem! O Chente se machucou sozinho! Eu sei, eu sei! Pé direito dele, pô! Pé direito! Ele tem problema com o tornozelo, é o direito! Desamarrou o sapato, Ronaldo! Ele não sabe qual é o direito! Desamarrou o sapato! Caralho! Valeu, vai! Tá só o dedinho! Tá só o dedinho! Vai! 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 Tá errado, ó! Olha atrás, ó! Vai, vai, vai! Tá bom, velho! Vai! 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 Vai, vai, vai! . . . . Segura! Olha aí! Caralho! Caralho! Eita! 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 Oh! Eita!